Arquivo legal Olá! Nesse programa você vai ouvir arquivos originais de canções inesquecíveis Eu sou Reinaldo Túnez. Vou apresentar o programa Arquivo Legal. Com vocês, Elisete Cardoso. O meu samba não vem sozinho Traz muito amor Traz alma e carinho Olha Esta mulata quando dança É luxo só Quando Todo o seu corpo se imbalança É luxo só Tem Um não sei que Que traz A confusão O O que ela não tem Não tem, meu Deus É compaixão Eita mulata Bamba Olha Esta mulata quando dança É luxo só Quando Todo o seu corpo se imbalança É luxo É luxo só Porém Seu coração quando se agita E palpita Mais Ligeiro Nunca vi Compasso Tão Tão Brasileiro Eita samba Cai 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 Mexe com as cadeiras Mulata Ai No requebrado Me Maltrata Ai Ai Calma Olha Esta mulata Quando dança É luxo só Quando todo o seu corpo se balança É luxo só Tem um não sei o que que traz a confusão O que ela não tem, não tem, meu Deus É com paixão esta mulata bamba Olha, esta mulata quando dança É luxo só Quando todo o seu corpo se balança É luxo só Porém, o coração quando se agita E palpita mais ligeira Nunca fica o fato da um brasileiro Eta samba cai Pra lá, cai pra cá Cai pra lá, cai pra cá Eta samba cai Pra lá, cai pra cá Cai pra lá, cai pra cá Mexe com as cadeiras Com as mulata Ai, no rei quebrado Me maltrata Ai, ai, ai Eta samba cai Pra lá, cai pra cá Cai pra lá, cai pra cá Eta samba cai Pra lá, cai pra cá Cai pra lá, cai pra cá Eta samba cai Pra lá, cai, pra cá, cai, pra lá, cai, pra cá Ai, tem dó Quem vive eu junto e não pode nunca viver só Ai, tem dó Mesmo porque você não vai ter coisa melhor Ai, tem dó Quem vive eu junto e não pode nunca viver só Ai, tem dó Mesmo porque você não vai ter coisa melhor Não me venha achar ruim porque você me conheceu assim Me diga agora, e agora Não foi assim que você gamou Você sabe muito bem que mesmo louca se gamou também Me diga agora, ora, ora Será que alguém não foi quem mudou Ai, tem dó Quem vive eu junto e não pode nunca viver só Ai, tem dó Mesmo porque você não vai ter coisa melhor Ai, tem dó Quem vive eu junto e não pode nunca viver só Ai, tem dó Mesmo porque você não vai ter coisa melhor E não me venha achar ruim porque você me conheceu assim Me diga agora, ora, ora Não foi assim que você gamou Você sabe muito bem que mesmo louca se gamou também Você sabe muito bem que mesmo louca se gamou também Me diga agora, ora, ora Será que alguém não foi quem mudou? Será que alguém não foi quem mudou? Será que alguém não foi quem mudou? ao Tchau, tchau O que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente Tirando o sossego da gente O mulata assanhado O que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente Tirando o sossego da gente Ai mulata, se eu pudesse, e se o meu dinheiro desse Eu te unava sem pensar, esta terra esteja É, naquela época era dura a situação O mulata assanhada O que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente Tirando o sossego da gente O mulata assanhado O que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente Tirando o sossego da gente Ai mulata, se eu pudesse, e se o meu dinheiro desse Eu te unava sem pensar, eu te unava sem pensar Eu te unava sem pensar, esta terra este seu Este mar E ela finge que não sabe Que tem feitiço no olhar O mulata assanhado O que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente Tirando o sossego Tirando o sossego da gente O mulata assanhado O que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente Da gente Ai meu Deus, que bom seria se contasse a escravidão Eu comprava esta mulata e levava pro meu barracão E depois a pretoria é quem resolvia a questão Ai mulata, se eu pudesse, e se o meu dinheiro desse Eu te unava sem pensar, esta terra este céu este mar E ela finge que não sabe Que tem feitiço no olhar O mulata assanhado O que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente Tirando o sossego Tirando o sossego da gente O mulata assanhado O que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo você Tirando o sossego da gente O mulata assanhado O que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente Tirando o sossego da gente Tirando o sossego da gente O mulata assanhado O que passa com graça, fingindo inocente Tirando o sossego da gente Tirando o sossego da gente Ai meu Deus, que bom seria se voltasse a escravidão Eu comprava ela inteira E levava pro meu barracão E depois a preto E a resolvia A questão O mulata assanhado O que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente Tirando o sossego da gente O mulata assanhado O que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente Tirando o sossego da gente O mulata assanhado O que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente Tirando o sossego da gente O mulata assanhado O que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente O mulata assanhado Tirando o sossego da gente O mulata assanhado O que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente O que passa com graça, fazendo pirraça, fingindo inocente Ha 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 jurek, y'all.